Olha lá os fogos ali ó Mas que eles erraram Eles erraram, faltava 20 e minha ainda Acabou Um minuto pra virada Tá todo mundo filmando Um minuto Dois, um Nossa, soltaram aí Olha lá, não soltaram nada E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Carol Centina E está começando mais um vídeo do nosso Diário do Intercâmbio E hoje é dia 31 de janeiro De 2019, o último dia Do nosso querido ano, do nosso querido 2019, e hoje Eu vou passar a virada aqui Eu vou passar o Réveillon, a virada Aqui no Canadá, porque pra quem não tá sabendo Eu, Carol Centina, estou morando No Canadá por 6 meses, porque eu tô fazendo Intercâmbio, tô fazendo High School Tô estudando High School aqui no Canadá E por isso que eu vou passar a virada do ano Aqui no Canadá Uma virada do ano meio diferente Um ano novo Diferente pra mim, porque eu sempre passo Com a minha família, com os meus pais Só que dessa vez, como eu tô aqui no Canadá E meus pais estão lá no Brasil Eles não vieram pra cá Eu vou passar com os meus amigos E com o meu irmão, que ele tá aqui comigo também Vai ser muito legal nosso dia Eu tenho uns planos aqui, mas eu não tenho certeza ainda De onde que eu vou passar Qual o lugar de Vancouver que eu vou ir Mas enfim, na hora a gente descobre Se vocês gostarem desse vlog Deixem muito like aí embaixo Se inscrevam no canal que eu quero assistir Pra você não perder os próximos vídeos daqui Do intercâmbio E cara, só de pensar que já é ano novo Já é o último dia do ano Esse ano passou muito rápido Foi esse ano, 2019 O dia 25 de agosto que eu cheguei aqui no Canadá Pra fazer intercâmbio E a gente já tá no último dia do ano Tipo, mano, passou muito rápido Eu bati até uma tristeza Que 2019 tá acabando Na verdade, falta aqui Horas pra acabar o 2019 Mas também tô muito ansiosa pra 2020 Que 2020 vai ser um ano incrível Entendeu? Vai ser top demais 2020 tá aí Mas uma década começando Eu tomei banho Botei qualquer roupa Não, vou passar virada com essa roupa E eu tava secando meu cabelo Porque o meu plano é Secar meu cabelo Mas deixar ele enroladinho Então eu vou enrolar meu cabelo hoje Eu enrolo meu cabelo De jeito bem Tipo, ele não fica enrolado Como se eu tivesse Tipo, usado Babyliss É um enrolado muito natural Fora que assim Eu nem tenho Babyliss Eu enrolo meu cabelo Com um secador mesmo Muito mais prático Muito rápido E fica com um resultado Uma carinha de tipo, natural Não fica com aquela onda Que parece que você acabou De sair do salão Primeiro o que que eu faço? Meu cabelo tá quase seco Eu vou ter que dar uma olhada de novo Quanto mais seco Menos forte fica a onda Entendeu? Eu vou secar A parte aqui de cima do meu cabelo Então se eu vou secar A parte de cima Eu não vou secar muitas pontas não Aí, o que acontece? Seu cabelo tem que tá Mais molhado que o meu Então como o meu não tá tão molhado Eu vou ter que dar uma molhadinha na pia Mas finge que isso não aconteceu Você vai dividir seu cabelo na metade Assim Dividido Assim, assim, assim Depois você deu uma geralzinha aqui em cima Não sei, se você não quiser secar a parte de cima Não precisa Mas eu sequei Porque eu prefiro meu cabelo seco aqui em cima Ele é retinho aqui em cima Divide seu cabelo no meio Nesse primeiro lado aqui Você vai pegar todo o seu cabelo E vai enrolar ele Só que vai enrolar ele pra fora Porque as ondas Elas vão ficar pro lado de fora Eu gosto do meu cabelo assim Com as ondas pro lado de fora Daí é todo o cabelo E dá aquela enrolada Dá uma torcida assim No seu cabelo mesmo Tá vendo? Vai fazer assim E aí quando você for enrolando Você pode enrolar tudo Daquela secadona mesmo Entendeu? Porque ele vai secar E depois quando você terminar de secar Ele vai secar onduladinho Do jeito que você deixou ele Entendeu? Vou começar a secar Bom, vocês não tem noção de quanto tempo que eu tô aqui Só pra fazer o primeiro lado Eu vou soltar só pra vocês verem como é que fica Não tá pronto Eu vou fazer mais uma vez Feita meu olhar do meu cabelo Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu vou fazer o outro lado E depois eu repito E depois eu repito Porque ainda tem tempo ainda Pra dar meia noite ainda Agora eu vou pegar o outro lado do cabelo E virar pra fora aqui Ó, terminei de secar Agora há pouco E ficou assim, tá vendo? Fica dois enroladinhos aqui Parece dois... Não sei O que que você faz? Você dá uma... Abre assim os seus caixos E deixa eles agindo naturalmente Entendeu? Você tem que abrir Porque isso não vai deixar ficar com esse colo assim não, né? E aí aqui sim Tá vendo? E aí do outro lado a mesma coisa Você abre E deixa ele enroladinho assim Você enrola ele Mas deixa ele abertinho assim Pá! Ipei! Enrolei meu cabelo Ai, achei chique Achei chique Gostei E agora eu vou... Nossa, eu preciso pensar na roupa que eu vou usar Porque eu não tenho roupa branca Mas eu vou ter que passar com uma roupa bonitinha, né? Porque afinal de contas é ano novo E vou fazer minha make agora Enquanto eu vou pensando na roupa Eu acho que não tá chovendo Porque não tá com barulho de chuva Mas fica assim Aqui começa a escurecer Quatro e meia Já tá começando a ficar escuro Cinco horas já parece Tá de noite já Noitezona Pois é Vida do Canadá É isso aí Vou usar argolas Então já vou até deixar separado Pra não esquecer E aí? Vou fazer uma make básica Toda vez que eu saio de casa Com maquiagem e sem maquiagem Eu passo isso aqui Um hidratantezinho Posso esse hidratantezinho Pra dormir, pra sair Pra ficar em casa Não importa Eu sempre passo Porque a pele fica muito seca Corretivo Sempre Não vou passar base não Porque hoje meu rosto não tá tão Não está tão ruim assim Só tem um negócio aqui em cima A gente tava pensando em passar No novo lugar aberto Assim e tal Pra ver os fogos Se esse não tiver fogo Não sei Mas sei lá Tá chovendo Não sabemos ainda Não sei o lugar ainda Mas tô passando aqui Minha maquiagem Importa que ela esteja feita Entendeu? De corretivo tá bom já Não vou passar base não Vou fazer uma make Como eu faço Não tem nada Nenhum segredo Agora eu vou passar pó Eu sei que tá chovendo Porque eu não vou suar Mas acontece que pó Dá um diferencial na minha make Agora blush Blushzinho E aqui no olho Porque eu não faço nada De sombra Entendeu? Então só um blushzinho Já dá uma corzinha Tá vendo? Fica rosinha Fica mais pintadinha Agora Cílios Meus cílios Eles são retos Então eu sempre tenho Que usar Curvex Na hora de passar a máscara Senão a máscara Fica feiaça E aí eu passo Só a minha máscarazinha Rapidinho Eu vou passar aqui Porque na frente da câmera Não vai rolar Eu passo a rímel Porque eu não tô afim de borrar Então eu vou passar Meu rímel Minha máscarazinha E eu volto Me trocar também Que vocês vão ver Qual que vai ser O meu look do ano novo Que eu ainda não decidi E eu tô aqui faz o que? Mais de meia hora Tentando descobrir Qual que é o look Que eu vou usar Que roupa que eu vou usar Eu não sei Porque tá frio Tá chovendo Eu tenho esses topinhos aqui Incríveis Eu tenho um body também Eu tenho um body vinho Tenho um body preto Mas eu não sei Que roupa usar Eu não sei que roupa usar Percebi que assim É só no Brasil Que o pessoal usa branco Porque eu vi minha roxa Minha roxa Ela acabou de sair de casa Minha roxa mãe E ela tava toda de preto Parecia que ela tava indo pro funeral Ela tava toda de preto Então tipo Eles não tem esse costume De passar o ano novo de branco Como a gente passa Que é a cor da paz Vou botar minhas argolinhas E eu não sei Que eu vou usar Não sei Ó Look da minha noite Eu vou de branco Vou com o meu Negocinho dos Simpsons Mesmo que ele é quentinho Eu tô com aquele Topzinho por dentro Só pra, né Pra não passar tanto frio Botei minha argola Minha make Meu cabelo Meus anéis E eu tô com uma calça aqui Que eu não tenho calça branca, né E é assim que eu vou passar O meu ano novo Cara, primeiro ano novo Eu acho que eu vou passar No frio E não vai ser no calor Entendeu Daqui a pouco eu vou botar Esse casacão aqui E vou levar essa bolsinha aqui Que tá minha carteira E vou levar meu óculos Super estilo também E ainda é branquinho E é isso O povo tá indo lá Pra downtown Minhas nossas amigas Eu também tô indo já Pra downtown Quase meia noite no Brasil Minha mãe vai me ligar daqui a pouco Aqui no Brasil Ano novo é primeiro E depois daqui 5 horas É o ano novo aqui do Canadá Então é isso Partiu downtown De branco Aqui Peguei uma luz aqui no pote Tô no meio da rua No meio da rua não Eu tô indo pro ponto de ônibus Agora que eu vou pegar O ônibus com o Rick Pra chegar no skatrain E aí chegar no skatrain Lá em downtown Que é o nosso percurso Então eu tô indo rápido aqui Porque já são 7 e meia Já deu meia noite no Brasil Acabei de falar com a minha família Tá todo mundo lá reunido Partiu downtown real oficial Vambora Como ano novo não paga Tá vendo que ali Isso é free Não paga Hoje não paga Já que é ano novo né Aí todo mundo entrou Não precisou pagar Bom Saímos do bus Tamo bem na boca do skatrain Ricardinho tá lá atrás E não tem tanta gente na rua não Ih Meus cachos já se desferam Desfizeram por causa do vento Ah não tá tão frio hoje né Tô com a barriga de fora aqui Mas tá tudo certo Não tá tão frio É de graça aqui De graça do skatrain Skatrain Tem muita gente arrumada né E tem muita gente que também não tá arrumada Então eu acho que não é uma tradição Eles se arrumarem Passarem, festejarem o ano novo Eu acho que o natal é o mais forte Que o ano novo aqui no Canadá Mas pra mim é o contrário O ano novo tinha que ser o mais especial de todos Enfim downtown Chegamos em downtown As lojas estão todas fechadas Óbvio Olha Olha lá ali Que isso Vamos Vamos lá 8h47 né Vou ter um pessoalzinho aqui A gente vai tentar achar um lugar pra comer Como eu falei A maioria dos lugares que tá aqui Que eram pra estar abertos e não fechados Porque é Happy New Year Ninguém trabalha nessas épocas né E é isso A gente tá indo agora pra English Bake Vai ser lá A gente vai passar virada Downtown é aqui A gente tá indo pra praia De downtown E é isso Como era previsto Não vai dar pra comer em nenhum lugar Eu acho E o Rick comprou Esse smootizinho De banana e morango E aqui dentro desse saco Tem um croissant Que o Rick já tá comendo Um croissant de Nutella Nossa aí Tá comendo Tá esperando o Buzz agora Pra levar a gente lá pra praia Porque tá todos os nossos amigos lá Tchim tchim Nossa Tá muito gelado Buzzinho Pra ir pra praia Ó Tá decorado ali Ó que lindo Tem um riozão ali É É o mar Ó lindo Ó dá pra ir pra lá ali ó Lindo não é Tamo dando uma voltinha Porque ainda não deu meia noite São 10 da noite ainda Olha Parece que é um barco Não é Olha o tamanho desse negócio Parece que é um navio gigante Mas não é Não é o navio? Não Ou um varal gigante assim ó Mas parece um navio Decidimos Vamos passar virada Na rua mais famosa de Downtown Robson Street É a principal Você vai pra Downtown E essa é a rua principal Então a gente vai lá Tem uns amigos lá já Tá frio Tá vazio Achei que fosse ter mais gente Mas acho que lá na Robson Lá vai ter mais Mais pessoal Legal Vocês tão me vendo? Gente A gente veio parar na praia English Bay Tá todo mundo aí aparecendo? Falta meia hora Pra dar o Happy New Year Não tá chovendo Graças a Deus E é isso Tem muita gente aqui na prece Não tem noção Muita gente Mas quando chegar A virada do ano Eu mostro pra vocês Como é que vai ser Olha lá os fogos ali ó Mas que eles erraram Eles erraram Eles erraram Falta 20 mil ainda Caraca Mas eu vou filmar e postar só na Nonon É Acabou Ah não Acabou não Um minuto pra virada Tá todo mundo filmando Um minuto 2 1 Goal Nossa Soltaram aí Olha lá Ih Não soltaram nada Aê Olha lá Não dá pra ver nada Mas tem gente entrando na água Não é possível Eu vou ter que filmar isso aí Olha lá Uma menina lá Nossa Nossa Tá muito filmando Não teve fogos Não teve nada Mas vindas já pra vocês O Feliz Ano Novo Mais uma década Tá começando agora Sério Foi muito legal A gente passou com nossos amigos O Nickardão passou comigo também Então foi muito legal A gente conheceu muita gente legal A gente reencontrou muitas pessoas Lá na praia também A gente não sabia onde que a gente ia Passar no Novo Depois a gente foi pra Robson Street Que é a rua principal Depois a gente mudou E veio pra cá pra praia Um monte de gente pulou na água também Sendo que tava tipo muito frio mesmo Enfim, é isso Queria desejar pra vocês Um bom Ano Novo 2020 é nosso Espero que vocês comecem 2020 muito bem E que o 2020 de vocês Seja muito abençoado Com muitas oportunidades Finalmente passei um Ano Novo Num lugar que tá frio Que tá inverno Mas é isso Queria dizer que eu amo muito vocês Feliz Ano Novo Beijo Curtam o vídeo Curtam o vlog Se inscrevam no canal Que é que eu era sentindo Porque agora em 2020 Vai ter muito vídeo legal pra vocês E é isso Beijo 2020 é nosso So So Transcrição e Legendas por Quintena Coelho